O controle leiteiro, por sua vez, é indispensável, pois vacas de lactação curta ou com baixa persistência na produção anulam o esforço na redução do intervalo de partos. São inúmeras as vantagens desse controle. Vejamos algumas delas. Possibilita fornecer concentrado de acordo com a produção. Quem produz mais deve receber mais. Possibilita secar as vacas de produção muito baixa, por exemplo, aquelas que produzem menos de 3 litros por dia. Fazendo o controle leiteiro, você consegue selecionar animais por produção e estipular a produção mínima para descarte. Embora esse descarte só deva ser feito quando as condições de alimentação e manejo forem iguais e pelo menos razoável para todos os animais. Além disso, conhecendo a produção da vaca na lactação e na vida útil, você pode escolher as novilhas, filhas das melhores vacas, para a substituição dos animais descartados do rebanho. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti